E agora chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre política, né? Sobre as eleições, afinal, 2022 é um ano de eleição e nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a primeira-dama, a Lady Diana e também a Cristiane Lopes, porque o PSDB, gente, tem nova presidente, é a Cristiane Lopes, né? Antes era a Lady, agora é a Cristiane e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana. Bom, vamos falar um pouquinho então, quando que aconteceu essa eleição, Cristiane, você assumiu então a presidência, a Lady está passando aí o mandato para você? Aconteceu na segunda-feira à noite, Ana, nós reunimos a diretoria do PSDB, algumas mulheres, e foi num consenso, não foi votação, não teve uma eleição, não foi colocado como algumas pessoas, Ah, e como que foi? O prefeito chegou, falou, a Lady falou que é você... Não, foi um consenso, eu estou muito feliz com a participação, até minhas meninas eu mando um beijo, que eu acho que elas estão assistindo, que eu falei que a gente ia dar entrevista hoje, e eu estou muito feliz, foi na segunda-feira à noite, ainda não foi a posse, mas já foi decidido a nova diretoria. Quando que vai ser a posse? Dia 13 de abril, nós ainda estamos definindo o local, mas vai ser no dia 13, a data já está definida. E o que você pretende fazer à frente do PSDB Mulher, qual que é a sua meta? Minha meta, fortalecer mulheres e aumentar muito, né, a Lady já fez esse trabalho, esse trabalho pela receptividade das meninas, Eu percebo que a Lady já vinha fazendo esse trabalho de aceitação, de empatia, de carisma, de mulheres com mulheres. E o nosso maior... Eu já cuido de mulheres, né, onde eu trabalho, meu público, 90% são mulheres, as mulheres menos favorecidas. Mas, na política, o nosso objetivo é fortalecer mulheres e aumentar o número de mulheres na Câmara Municipal, Estadual e, por que não, Federal? Três Lagos pode fazer isso, sim. Então, é um trabalho de formiguinha, mas nós temos nomes valiosos ali e, a começar desse ano, já vamos tentar, né, lançar uma mulher aí para a gente apoiar. E é isso, fortalecer as nossas mulheres e aumentar o número de mulheres filiadas no PSDB. Lady, como que você vê justamente essa questão que a Cristiane está dizendo? Isso não é uma coisa de Três Lagos, é uma coisa de Brasil, né, a participação das mulheres realmente na política. Tanto que existe até cota, né, para as mulheres poderem participar. Como que você vê? Muitas mulheres ainda, né, têm receio de participar, né, Lady? Hoje, quando você fala em mulher na política, eu hoje estou à frente com o meu esposo. Eu também, quando conheci, não era política. E eu ficava leiga e com medo, tinha um temor político, assim, de falar por onde eu começo. Porque, assim, eu comecei na raça, sozinha. Ele me ajudando muito, fala assim, que hoje ele é minha inspiração política, que eu aprendo muito com ele, eu quero aprender muito mais. Mas, assim, hoje quando você faz um convite, vão vir para a política, elas ficam, ah, mas será? Parece, assim, um tabu, que parece que a política só foi feita para homens. E não é, entendeu? Mas eu acredito muito que se avançou muito, de um tempo para cá. Hoje nós temos as cotas, né, esse ano vai ser cotas de 30%. Nós somos 52% de mulheres no nosso país, 3% ocupa o cargo eletivo nos municípios. Então, assim, eu acredito muito nessa evolução, nessa mudança. Eu acho que, hoje, o meu papel, eu fico, assim, orgulhosa de mim mesmo, de passar para a Cris. E eu acho, assim, que daqui para frente, daqui dois anos, quando surgir uma nova presidência, ela vai passar para outras. Eu acho, assim, que isso é um crescimento da mulher na política, você não pensar só em você, mas você explorar e explanar isso para outras. Por que não? Eu não posso ensinar ela aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, um pouquinho que eu sei. Então, o meu objetivo aqui é esse, eu passar para ela, a gente formar esse grupo, eu acho que o grupo está sendo, assim, tudo muito organizado, a gente vai fazer a posse, vai vir a nossa futura primeira-dama de Campo Grande, a Mônica Riddle, né, que daqui a pouco ela está à frente também da gestão do Estado, junto com o esposo dela, o Eduardo Riddle, nosso futuro candidato ao governo. Então, assim, nós temos mulheres valiosas, a Mara Caseiro, que é uma deputada estadual, está vindo agora candidata também, super forte pelo PSDB. Então, eu acho que é isso, é você fortalecer, fazer esse trabalho formiguinha, que a gente sabe que não é fácil você trazer, você explicar para elas, né, como que é a política. A política, ela é muito complexa. Todos os dias ela está mudando, a gente está em constante evolução, nas mídias, nas redes sociais. Então, eu acredito, assim, que a gente vai fazer um belo trabalho. E eu sempre peço, conte comigo, eu estou aqui, o que daí vier, falo para a Cris também, no que ela tiver dúvida, no que ela tiver receita. O grupo todo das meninas aí, que está entrando, tem meninas que começaram comigo lá atrás, que estão no grupo, que a gente começou em 2014, com o PSDB Mulher, e hoje o PSDB Mulher, ele é referência em Três Lagoas, depois de Campo Grande, que ele é forte lá. Depois vem Três Lagoas e as demais cidades, com as nossas ações, que a gente fez e que a gente vai continuar fazendo. É importante, realmente, a participação feminina, porque a gente luta muito por direitos iguais, né? Não tem que, ah, mulher mais que homem, não. Não, pelo contrário, mas tem que ter uma igualdade. Mas a gente sabe que em muitas situações, a mulher, ela tem um olhar diferente para muitas coisas que precisam ser melhoradas, tá? E a importância das mulheres também estarem na política, né, Leide? Com certeza. Quando uma mulher hoje, eu vim de lá de casa pensando, antes uma mulher para sentar numa mesa, né, para dar uma entrevista, ou para debater uma política, era um... não tinha, não tinha, não acontecia. Então, hoje a gente está aqui, ó, quatro mulheres aqui, um homem... É, minoria já. Já sou minoria, já. E a mulher vai dar uma onda aí daqui a um dia. Está contestando seis passos, né? Então, assim, é buscar, sem ter medo, é determinar. Às vezes, você vai ouvir muitos nãos, né? Eu já ouvi muitos nãos, pessoas que me apontam, que me apontaram e falaram, não, não vai dar conta, mas eu nunca desisti. Choro, às vezes, até hoje eu falo assim, eu choro de raiva, passo umas raivas, gente, né, que é normal, é natural, um desgaste muito grande. Mas, assim, eu nunca pensei em desistir. Eu nunca desisti, sabe? A missão, ela é muito árdua, você ter que acompanhar. E mulher de político não é fácil. Você tem que fazer a noite vir a dia, 24 por 48, a nossa vida é política. A gente levanta de madrugada falando de política e a gente vai dormir falando de política na cama. Então, assim, é renúncias em cima de renúncias. Às vezes, as pessoas falam, lei não está, lei está lá do outro lado, em Campo Grande, lei está lá. Hoje, acessório o secretário de governo, Eduardo Rocha, aqui também. E é assim, acho que as oportunidades, elas vêm conforme o seu patamar, conforme a sua evolução e as portas vão abrindo para você, entendeu? Mas, assim, você não pode ter medo, em momento algum, porque as pedras, elas vão estar no caminho, né? Mas aí, você está construindo o seu castelo aí. Com certeza. Aproveitando, Leide, já que você está falando aí, né? Você é assessora do deputado Eduardo Rocha, hoje secretário de governo. Amanhã, inclusive, o secretário vai estar aqui em Três Lagos. Tem um projeto muito bacana também, que vai ser lançado. Eu quero aproveitar a oportunidade para você falar um pouquinho desse projeto. Vamos falar. Então, amanhã, a gente lança o Bem Nascer, lá na Clínica da Mulher, às 9 horas da manhã. O Bem Nascer, ele é um projeto desenvolvido pelo governo do Estado, junto com as primeiras damas dos 79 municípios. 75 foram contempladas. E a nossa Três Lagos está aí. O Bem Nascer, ele vem para ajudar o índice de mortalidade infantil, tanto nas mães, quanto na prematuridade dos nossos bebês. E a gente vai lutar para esse índice cair. Três Lagos, com a pandemia, em dois anos, teve um índice um pouco alto, né? Saiu um pouco desse patamar. E eu, junto com a Elaine Furi e as duas outras assessoras dela, que é a Bruna e a Juliana Orsi, a gente sentou e definiu que a gente vai buscar esse projeto para essa mortalidade cair em Três Lagos. A gente vai trabalhar com ações, com reuniões. Vou estar atenta no índice, né? A gente tem que mostrar, desenvolver o índice para o governo e apresentar resultados bons que venham fazer a diferença no nosso município aqui. Muito bacana esse projeto. E a gente vai preparar uma reportagem melhor para falar sobre isso, inclusive acompanhar o lançamento, que é de extrema importância para a cidade, né, Leite? Voltando a falar um pouquinho sobre o PSDB, Cristiane, quem quiser fazer parte do PSDB Mulheres, mulheres que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, que têm interesse, como que faz? Hoje, nós temos o nosso, tem o diretório do PSDB, mas ainda não conta com uma... Uma sede, ainda não tem. Não, tem a sede, mas a gente ainda não tem uma secretária, a gente está vendo isso daí. O ideal seria, por enquanto, entrar em contato com a gente, comigo, com a Ângela, com a Leide, qualquer uma das... A velha Helena, que é a secretária, a Aurora, a vereadora Sirlene, e tentar entrar em contato, que a gente providencie a filiação, e será muito bem-vinda. A gente montou um grupo de WhatsApp, a gente já está com quase 100 mulheres. A gente começou o grupo agora, semana passada, com a presença do prefeito, presença do Cassiano Maia, presidente da Câmara, e fizemos um bate-papo. Tinha mais ou menos umas 30 mulheres. Ali a gente fez o ato de conciliação para ver, escolher a secretariada e a presidência. Ficou a Cris, a Cristiane Lopes, como a presidente, e a Vanessa, do Vale Renda, como a vice. Como que a gente vai montar? A gente vai estruturar ela como presidente, vamos fazer a posse, e daí a gente vai começar a fortalecer. Como é fortalecer, fazer um grupo? Pensei de fazer o quê? Um primeiro encontro do PSDB Mulher em Três Lagos, fazer as mulheres do Bolsão, trazer as candidatas, trazer as vereadoras. Cada mulher vai trazer um pouco de mulher, entendeu? Vamos fazer palestra, vamos convidar a Mara Caseiro, que é a deputada e secretária, presidente do PSDB Mulher de Campo Grande, vamos convidar a futura primeira-dama, Mônica Ridel, e dali a gente vai começar. Vamos fazer um ato de filiação neste dia para poder convocar essas mulheres. E só lembrando que o nosso projeto é o quê? Se sair alguma mulher pelo PSDB, a gente apoiar essa mulher. Nosso foco é apoiar a mulher. Todas nós. Então, assim, a gente quer esse ano ou colocar uma mulher como deputada estadual pelo PSDB em Três Lagos, ou fortalecer ela para daqui a dois anos vereadora. Nosso intuito é esse. Então, vem um homem falar, dá um apoio aí, que não vai abrir as portas, não. Vamos apoiar a mulher. E aí tem o nome também, que está aí também sobre apreciação, que é o do Cassiano, o Cassiano Maia, como candidato a deputado federal, que também a gente vai fortalecer, que a gente acredita também que outros nomes virão. E está aberto. Está aberto aí para que a gente venha somar, venha ajudar o nosso prefeito aí, para poder fortalecer. Eu, só completando o que a Leide falou, caso, apesar de termos mulheres valiosíssimas no PSDB, que poderiam sim ser candidatas a deputada estadual, mas caso nenhuma queira, poderá sim o PSDB Mulher apoiar uma mulher de um partido aliado ao nosso. Sim, com certeza. Não precisa só necessariamente ser do PSDB. E depois de estruturado, Ana, a Aurora é nossa secretária de comunicação. Ela vai fazer o Face, acho que ela já está criando, o PSDB Mulher e o Instagram. E aí nós vamos deixar um link também, que vai facilitar para a mulher, caso ela queira, não vai precisar ir até o Gabriel, já vai precisar me procurar. Esse link vai direto, entra direto em contato com a gente. Então, caso ela queira, vou conversar com ela para a gente fazer dessa forma, que aí fica mais fácil também. E aí E aí